Música Fala tiradores, pra quem ainda não me conhece eu sou o Jamie Damon e estamos começando o nosso sexto episódio do Showcase Point Blank Então vamos conferir o que rolou no mês de junho e o que está por vir aí nos próximos meses, tá certo? Vamos aí Então pra começar, vamos falar do evento que começou ali no finalzinho de maio e terminou no início de junho Foi a nossa Operações Especiais PBWC 2016, tá certo? Neste evento os jogadores conseguiram ganhar várias premiações, entre elas algumas armas do arsenal PBWC 2016 Além disso tivemos também bônus de experiência e de gold, o que ajudou bastante aí nossos jogadores pra conseguirem upar sua patente e conseguir comprar várias armas dentro do jogo também Continuando com os eventos, tivemos outras Operações Especiais, tá certo? Onde durante uma semana, cada dia teve uma missão especial com o nome de um gemo pra vocês Acho que vocês notaram isso Nessas missões os jogadores tinham que jogar por um determinado tempo dentro do jogo Fazer o número certo de kills pra ganhar premiações super bacanas Além também de bônus de experiência e bônus de gold, tá certo? Deixe o feedback de vocês aí no comentário pra ver se a gente consegue fazer mais eventos desse tipo pra vocês Principalmente se vocês gostaram deles, tá certo? Bom, dando continuidade, vocês perceberam aí que tivemos Operações Especiais, Operações Especiais PBWC 2016 E também tivemos o Desafio PBWC 2016 É galera, esses dois eventos, tanto Operações Especiais PBWC quanto Desafio Foram feitos no período do nosso Point Bank World Challenge O primeiro que a Zepeto realizou aí pra gente O primeiro mundial diferenciado além do Pbic E Brasil trouxe o canaco pra gente, vocês devem ter notado isso daí Bom, esse evento do desafio consistia nada mais e nada menos do que Vocês compartilharem, darem likes, reagirem ao conteúdo publicado Tanto no Facebook, quanto no Twitter, Instagram Também quem visualizava aí as partidas Espero que vocês tenham acompanhado com o Samuca, com o Murilo, né? O famoso Samurilo aí que vocês gostam tanto Então, o evento era bem simples E ao alcançarem cada meta de compartilhamento, reações e etc Vocês conseguiram prêmios bacanas aí no servidor Com o bônus de experiência e bônus de gold, tá certo? Espero que vocês tenham gostado E talvez a gente volte a fazer esse tipo de evento aí pro Pbic, tá bom? Então deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso E como já falamos aí dos eventos que já rolaram no mês de junho Vamos falar agora dos eventos que estão por vir no mês de julho, tá certo? Então teremos nossos tradicionais, é claro Nossos eventos de log e ganho, lista de presença, rank up, resistência e batalha Cartas de missões e muitos mais, tá certo? Além disso, teremos aí um evento mensal pra galera do Point Blank Aí nesse período de férias no mês de julho, tá certo? Então fiquem ligados que mais pra frente vamos ter mais informações no nosso site É galera, e eu sei que vocês gostam bastante desses eventos, não é mesmo? Porém, eu sei que vocês gostam ainda mais desses eventos Quando vocês têm novos arsenais para participar de cada um deles Por isso, no mês de julho aí teremos três novos arsenais São eles Arsenal Blue Diamond Arsenal Alien E o Arsenal Dolphin E lógico, a gente trouxe algumas imagens aí pra vocês Dá uma conferida nesse conteúdo que vai chegar Dá uma conferida Bom, como já falamos aí de PBWC no início desse showcase Vamos voltar e falar um pouquinho sobre ele agora, tá certo? Nosso time brasileiro aí, a 2Q Finalmente trouxe o caneco aí de um mundial pra nós, tá certo? Então parabéns aí mais uma vez pros garotos E antes deles fazerem essa viagem super especial pra eles Com certeza ficou na memória Eles fizeram uma entrevista aqui na Un Gaming Com a nossa querida apresentadora Cláudia Carla, tá certo? Então confere aí essa entrevista super bacana Papo rápido aqui com a galera da 2Q Que vai representar o Brasil no mundial de Point Blank A minha primeira pergunta é Por que FPS? Por que Point Blank? Porque desde quando eu era mais novo Meus oito anos, que eu jogava em Lan House Eu jogava Counter Strike na época 1.5 ainda E nunca gostei de jogo de RPG, de MOBA e etc Por isso que eu prefiro FPS E Point Blank eu me adaptei melhor Ao estilo de jogo Ao competitivo Ao campeonato Logo quando o jogo saiu Eu já tava em um time bom Competitivo E foi isso Qual a maior experiência Pra um jogador de esporte? Qual a maior experiência pra você? Então, pra mim a melhor experiência É jogar no competitivo alto Porque a disputa é muito boa Acho que isso que motiva o jogador Ficar no topo E viajar com certeza também é muito bom Jogar contra os melhores lá fora E acho que é isso É bom a competitividade De onde vocês se conhecem? Foi meio que um cata-cata de time Já faz uns 3, 4 anos Eu, Fox e Joe Já estamos juntos há quase 4 anos Jogando Mas todo mundo competitivo aqui É da velha guarda do Point Blank Quando o Point Blank foi lançado no Brasil Acho que todo mundo aqui já jogava Já tem quase 5 anos de jogo É, 6 anos de jogo praticamente E foi assim Cada um tinha o seu time no topo A gente falou Vamos pegar as melhores de cada time Fazer um time Pra ser campeão de tudo Fomos juntando aqui Juntando aqui 6 anos depois Estamos aí ganhando tudo Você é de São Paulo? Não, você é carioca Minas Minas Gerais Você é carioca E você? Carioca Carioca também Você? São Paulo São Paulo Olha o time Então quais as expectativas pro Mundial? A expectativa pro Mundial Acho que esse ano Tá muito boa A gente treinou bastante A gente vai dar de tudo pra ganhar E acho que a gente tem Uma boa chance de ganhar Então qual o ponto forte da Tchukio? Bom, acredito que seja a nossa união Toda vez que nós treinamos A gente ri bastante Quando erra a gente senta e conversa E cada erro assim No treino a gente conserta no campeonato E acredito que Cada vez a gente tá evoluindo mais Vamos manter a equipe aí Se Deus quiser a gente vai ser campeão da Super WC E vamos ao Brasil É isso Então vamos meter um de bolso Kill aqui pra galera Vamos lá Vamos lá E durante essa live Tivemos aí Entrega de cupons E vários eventos aí Pra que vocês pudessem ganhar Uma premiação bacana Tá certo? Então vamos conferir um pouquinho Do que rolou nessa live É porque A produção tá ameaçada Porque eu tô aqui com o negócio Um pouquinho carregado Mirado pra ele Vou até botar em cima da mesa Com todo o carinho do mundo Eu só vou retirar daqui Se a gente tiver algum problema Entendeu? Mais fácil eu ficar aqui Olha Os caras tão chegando nada Ia ser o Kratos de novo É O cara já ganhou uma E sim galera Se você matar o Murilão de novo Vocês vão ganhar mais 7 dias da arma Então Matou uma vez Não para não Continua Safado Safado é isso Me mata na arma Obrigado Kratos Kratos já ganhou também né Kratos bicho safado Kratos já ganhou também Bicho piruleta É galera E pra você que não conferiu essa live E gostou do que viu Nesse pequeno trecho Você pode clicar aqui na tela E conferir na íntegra Tudo que rolou Tá certo? Além disso Temos aí uma notícia Muito boa pra vocês Além da Twitch Também iremos transmitir a live Agora pelo canal do Youtube Pelo Hitbox E pela Azubo Tá certo? Porém Devo avisá-los Que o chat será apenas disponível Pela Twitch Mas se você não quer assistir Pela Twitch E quer utilizar uns outros canais Você tem a opção De utilizar o chat Como pop-up Certo? Então você pode acompanhar O chat certinho Na Twitch E assistir pelo canal Pra você Seja melhor Tá bom? E convenhamos Quem não quer ver o Nightcone Apanhando Sendo azulado O Fizz lá também Sendo azulado E eu na produção Dando uns gritos Pra vocês escutarem de fundo Certo? Então confira aí as próximas lives Fiquem ligados em tudo que rola no PV E além de tudo isso Que eu já comentei sobre o jogo Temos também novidades Para o nosso programa O nosso showcase Tá certo? É o novo quadro Pergunte ao GM Como vai funcionar, Damon? Simples, galera Vocês vão comentar Aqui já nesse vídeo Perguntas que vocês querem Aí saber as respostas No próximo showcase Perguntas Que perguntas? Vocês podem perguntar Coisas gerais Como por exemplo Cultura pop Certo? Geek, nerd Vocês podem perguntar Sobre as camisas loucas Que eu uso Sobre X-Fizz Sobre o Nightcone Sobre a GM Lina Vocês podem fazer a pergunta Que vocês quiserem Certo? A gente vai fazer o filtro Aí bacana pra vocês E vamos fazer nos próximos showcases Com certeza Beleza? Então não percam a sua chance Já começam a comentar Suas perguntas aqui No nosso vídeo E vamos ver o que vai acontecer Além disso, atiradores Também outra novidade Tá certo? É o tutorial rápido Como vai funcionar, galera? A gente sabe que Muitas vezes Alguns jogadores mais inexperientes Estão aí no fórum Buscando tirar suas dúvidas E resolver alguns problemas Simples aí sobre o jogo Tá certo? Então esses tutoriais rápidos Que a gente vamos ter Aí no nosso próximo show Showcases Vão funcionar da seguinte maneira Vamos aí garimpar Como o meu editor gosta de dizer No nosso fórum Algumas dúvidas Que vocês tenham E vamos trazer aqui Para o showcase Para que vocês possam Compartilhar com seus amigos Tá certo? Serão sim de fato Tutoriais bem rápidos Coisa de um minuto ou menos Então temos aí Um exemplo bacana Porque nosso fórum Não tem apenas as dúvidas Tem também os jogadores Que gostam de ajudar Uns aos outros Então nosso amigo aí De Fox Troll Ajudou o Thiago Zix Sobre os cupons Do Pbwc Num post aí No mês de maio Tá certo? A gente já fez Algumas buscas Provavelmente vamos trazer Já no próximo showcase Mas Vocês ainda tem tempo De conseguir aí Tirar suas dúvidas Nos próximos tutoriais Tá certo? Então deixe um comentário Vamos abrir também Um tópico No nosso fórum Onde vocês podem trazer Essas dúvidas E a gente vai resolver Tudo aqui Para vocês De maneira visual E mais fácil E você aí Que ainda não curtiu Não se inscreveu E não seguiu Nenhuma das redes sociais Da Ongame Tem uma péssima notícia Para você Tá rolando um monte De evento bacana E você não tá curtindo Cara Então Não vacila Vamos lá Segue aí Nossas redes sociais Que estão na descrição Do vídeo Fica ligado em tudo Que tá rolando Na Ongame E principalmente No Point Blank Tá certo? Assim você não perde Nenhum evento E não fica de fora De nenhuma novidade Beleza? Bom galera Nosso showcase Fica por aqui Eu espero que eu vejo vocês Nos próximos Com vários comentários Várias interações Entre a gente Para a gente gerar Mais conteúdo Cada vez mais Beleza? Sou o Jamie Damon E vejo vocês na próxima Não esqueça de compartilhar E curtir nosso vídeo Até mais Tchau 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 Obrigado.